Olá meus queridos, segundo ano, tudo bem com vocês? Por aqui Tio Pet, olha só que alegria! Estamos aqui novamente naquela aula, você sabe, a aula diferenciada, né? Hoje vamos falar sobre lesões no esporte, um dos assuntos mais importantes da nossa disciplina, apesar que todos, assuntos na área da educação física é importante. Vocês sabem que existem jogadores em que a maior finalidade na vida deles é dar uma boa vida, assim, para a família, para os pais, né? Só que às vezes acontecem algumas situações na carreira em que ele se aposenta mais cedo, né? Quando eu falo se aposentar é assim, vamos supor, não pratica mais o esporte, né? Devido a algumas lesões, né? Ou vamos supor um jogador de futebol, um jogador de futebol que praticamente ele vai até os 35, 36 anos, 37 anos, né? Nós temos jogadores com 39, 40 anos que estão em atividade, né? Mas só que existem algumas situações em que você não espera que aconteça na sua vida, principalmente quando se trata de lesões. Nós temos umas articulações que elas são as principais causadoras de alguns jogadores, alguns esportistas, dependendo do esporte que ele pratica, se aposentar mais cedo. É, pede? O ombro, o ombro, meus amores. Esses jogadores de vôleibol que passaram por tivesse cirurgia, você sabe por quê? Porque no decorrer da vida de atleta, 15, 12, 16 anos, ó, é bastante utilizado com o ombro. Então, há um desgaste, há uma lesão, então alguns abandonam as quadras de vôleibol, né? Já no futebol nós podemos citar o joelho. Ó, pra você entender, nós temos jogadores de, 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 bastante conhecido, o Van Basten, né? Na seleção holandesa, ele deixou de jogar os tritanos de idade, os maiores jogadores da Holanda, sabe por quê? Várias lesões no joelho, no tornozelo, nós também temos o, o Clive, né? Atacante que se destacou muito no Ajax, no Barcelona, se aposentou com 32 anos de idade, né? Por quê que não é um desgaste, gente? No joelho, dentro do tornozelo, principalmente até alguns jogadores que chegam até a romper os ligamentos, né? Que é o, o mais correto, né, na vida de jogador de futebol, ah, vai operar no joelho, com certeza, esse foi o ligamento, né? Até vemos, nos tendões de Aquiles, também, o pessoal diz que a firmeza do pé está nele. Nós temos jogadores que rompeu já, Adriano, Imperador, né, ele já rompeu os tendões de Aquiles, e o pessoal sempre fala, o esportista que já rompeu os tendões de Aquiles, ele não volta mais, como era antes, tá? Ó, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno, uma vez, deu entrevista, pediu até desculpa que os joelhos não aguentavam mais, né? Porque ele já passou pela aquela cirurgia, né, quando jogava na Inter de Milão, né, que até a patela dele subiu, né? Passou cirurgia, fisioterapia, aí o que aconteceu, voltou em 2002 e ainda trouxe o penta pro Brasil, né? Que, naquela época, ele cortou o cabelo igual o Cascão, na turma da Mônica, né? Então, viralizou no Brasil todo o mundo, o pessoal cortou no cabelo igual ele. Então, o que acontece? Existe aquele abandono no esporte precoce, devido a essas lesões, o joelho, o groselo, ao gasto, querendo ou não. Só que tem alguns jogadores que conseguem ainda passar por cirurgia e voltar com o mesmo rendimento, só que nenhum é todos que vão voltar, tá? Alguns preferem parar, que só eu me operei do joelho, mas eu não tô 100%, eu não consigo mais. Aí começa aqueles comentários, né, também dos críticos do futebol, ó, jogador fulano, voltou de lesão, se operou, mas não é o mesmo, né? Não tem mais aquela arrancada, sente dores ainda, aí, ó, se operou, ainda tá em recuperação, entendeu? Tem jogadores que abandonaram por 29, 30 anos de idade, né? Porque se você começou sua carreira com 17 anos, aí você, ah, vou jogar bola, vou passar uns 15 anos, vamos supor, vai que, você vai se aposentar com 32 anos, você faz um ano médio. Agora tem outros jogadores que vão até 29, 30, não aguentam mais devido ao joelho, forçou muito o joelho, tem pessoas que já operaram o joelho duas, três vezes, o tornozelo também, de jogadores na Inglaterra que já quebrou o tornozelo, né? Jogadores que já sofreu o carrinho, que o tornozelo comprou tudo, tá? Então, o que acontece? Isso aqui são as três articulações que no decorrer de um esportista, você passa por cirurgia até mesmo, sabe quem? Goleiro passa por cirurgia no ombro, até mesmo no punho, pessoal da natação, natadores, jogadores de handebol, passa por cirurgia no ombro, entendeu? Que é onde força mais a articulação. Então, o que é? Essas três articulações estão ligadas ao esporte diretamente, são as que mais levam os jogadores a abandonar o esporte. Vocês entenderam, meus filhos? Espero que vocês tenham gostado da aula, um abraço, te pede, até a próxima aula. Fui!